Entra geral, entra geral, vai fazendo tipo meia lua aí. Organiza isso aí, bola. Ninguém nasce pra ser bandido. Mas quando a vida te coloca nisso, você aprende ou você morre. E eu preferi aprender. Eu nunca imaginei ser a porra do dono do morro. Mas agora eu sou e eu não vou deixar barato, porra. O crime que me ensinou tudo o que eu sei. Minha palavra vale pra caralho, mas qualquer papel assinado, porra. Vocês são meus fechamentos. E eu não vou deixar ninguém no abandono, caralho. Vocês estão ligados nisso? Lá fora... Lá fora o pobre não tem direito de porra nenhuma. O pobre não tem direito nem da voz, porra. Minha mãe trabalhou em três empregos pra sustentar eu e meus irmãos. Quando ela ficou doente, ela apareceu filho da puta nenhum pra ajudar. Ela morreu naquele hospital como se fosse um lixo, cara. Eu só queria mais um encontro, o tempo de dar o abraço, de sentir o cheiro. De dizer obrigado, mãe. Eu vou te amar pra sempre, cara. Só que o tempo não para, meu irmão. E o crime só tem uma porta e a chave dessa daqui, ó, tá na minha mão, caralho. Vou dar o papo reto pra vocês. Vocês se enquadram no bagulho, senão eu vou botar o carro na pista. E, ó, vou picotar geral, meu irmão. Quem manda nessa porra aqui sou eu. Aqui é a minha fabela, é o meu bonde, caralho. E eu só saio daqui morto, porra. Fé em Deus, bandido? Fé em Deus? Então rala geral. Você não, bola. Você fica. Se ligou no papo, fião. Pega a visão, meu irmão. Agora vai lá e fica na atividade, bola. Qualquer coisa, tu me liga. Caralho. Tá parecendo uma baleia, seu gordo. Vai, vai, vai. Vai, vai, porra, vai. Vida de bandido é foda. Vida de bandido é foda. Amém.